Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Olha ele aí, professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, para o tema de hoje, nós temos ainda o último tema chamado de mudança de base, quando você fala, por exemplo, na questão do logaritmo, tá? Então, veja o que você aprendeu nas aulas anteriores. Por exemplo, a definição, que era o processo bem inicial do log, aquelas voltinhas básicas para você encontrar os valores do log, né? Nós vimos também, nas aulas anteriores, a questão, por exemplo, de propriedades, que a multiplicação dos logaritmanos vira soma e que, no caso, a inversão, que é a divisão, você tem, por exemplo, a subtração dos logaritmos, né? E hoje, o último tema que é chamado de mudança de base. Então, vão ter questões, por exemplo, que quando você faz, por exemplo, na questão de log, que as bases do logaritmo são diferentes, né? E você tem a ferramenta, a partir de hoje, de mudar a base, de você encontrar uma base que você queira mudar de tal forma que você consiga efetuar as continhas de logaritmo. Então, o tema de hoje está aqui, chamado de mudança de base, né? Então, como que funciona essa questão da mudança de base? Como que é feito esse processo da mudança de base? Eu vou te dar um exemplo aqui, pessoal. Então, o nosso tema é chamado, então, da mudança de base. A mudança de base era importante para que você deixe todas as continhas de log na mesma base, tá? Então, a mudança de base, ela vai decorrer, então, da seguinte regra para você, então, resolver. Imagina o seguinte, ó, se eu tenho, por exemplo, um logaritmo de A na base B. Eu vou criar uma fórmula, uma regra que é válida, tá? Para você fazer, então, a mudança de base. Eu tenho um logaritmo de A na base B. E quero efetuar a seguinte mudança de base, tá? Eu quero fazer a mudança de base, ó, eu quero mudar esse log que está na base B, tá? Então, agora eu quero fazer a mudança de base, por exemplo, está a base B aqui. Eu quero mudar agora para, por exemplo, uma base D. É uma base D, tá? Então, eu quero agora de log de base B, na base B. Eu quero mudar para a base D de dado. É possível isso? É. Então, qual é a regra dessa mudança de base? Você vai criar uma fração, você vai criar uma fração, tá? Em cima, você vai escrever um logaritmo. E embaixo, também, dessa fração, você vai escrever um logaritmo. Hora de você definir a base. Se eu quero mudar para a base D, então, agora você vai escolher a base que você quer fazer a mudança, tá? Essa escolha, pessoal, pode ser a base que você quiser. De acordo, é claro, com o exercício que você precisa padronizar essa base, né? Então, por exemplo, agora, escolhi a base que é a base D. Esse A, ele fica como logaritmando lá em cima. E esse B, ele fica como logaritmando lá na fração, na parte de baixo, tá? Então, essa é a mudança da base. Então, você escolhe a base que você quer. Quem está em cima, continua lá em cima. E quem está lá embaixo, que é o B, ele fica lá embaixo. Isso é mudança de base, tá? Se ele pediu ou a questão solicitou essa mudança para a base D, está feita essa mudança, tá? Então, é assim que você faz a mudança de base. Cria-se uma fração, tá? Essa mudança de base, ela decorre, ela vai transformar numa fração. E a base, você escolhe de acordo com a questão. Quer ver como é simplão aí? Olha só. Nós temos, então, algumas atividades. Por exemplo, ó, transformando o log de 2 na base 6. Olha, log de 2 na base 6. Eu quero que você faça a transformação, pessoal, para a base 10. Para a base 10. Então, vamos lá. Então, nós temos, por exemplo, o logaritmo, ó, o logaritmo de 2 na base 6. Log de 2 na base 6. Para transformar, pessoal, para a base 10, vamos lá, então, fazer a transformação. O que você faz, então? Você vai criar uma fração. Essa mudança, você cria uma fração. Coloca, por exemplo, log lá em cima e coloca logaritmo lá embaixo. Beleza? Escolham a base que você precisa fazer a mudança. Nesse caso, a solicitação é para a base 10. Perfeito. Então, você coloca a base 10 aqui, ó. E aqui também você coloca a base que você deseja fazer a mudança. Ok? Então, o 2, ele permanece como logaritmando lá em cima. E o 6, ele permanece lá embaixo. Quem está em cima, vai para cima. Continua logaritmando. Quem está embaixo, ele vai para baixo. Agora, ele vira logaritmando lá de baixo, tá? Então, essa é a mudança. E claro, se você quiser escrever de uma maneira mais simples, como é base 10, você nem precisa colocar base 10. Fica tipo um log de 2 sobre um log, por exemplo, de 6. Ok. Fizemos a mudança de base, tá? Então, o log de 2 na base 6 é equivalente a log de 2 sobre log de 6. Está agora com base 10. Tanto no valor de cima quanto de baixo. Entenderam o processo? Tudo bem? Olha o próximo caso aqui, ó. Um log, por exemplo, de 2 na base 0,001. Então, uma base que você tem aí. Eu quero partir para a base, por exemplo, 2. Então, vamos escrever isso aqui. Nós temos, então, um logaritmo de, por exemplo, 2 lá na base 0,001. Tá? Logaritmo aqui do qual, por exemplo, você tem a base 0,01. Eu quero transformá-lo, então, esse log que está nessa base de valor, por exemplo, 0,01, para a base 2. Então, como é que é o processo? Você vai criar uma fração, tá? Criar uma fração. Em cima, você coloca, então, um logaritmo. E embaixo, você coloca, por exemplo, também um logaritmo, tá? Escolha uma base que você quer colocar, né? Então, nesse caso, como ele pediu para você fazer a mudança para a base 2, então, coloque a base 2 aqui, coloque a base 2 aqui, né? Então, agora, quem está lá em cima é o 2, permanece lá em cima como logaritmando, né? Quem está lá embaixo é o valor, então, de 0,001, fica lá embaixo como logaritmando. Essa vai ser a solução, beleza? E, claro, se você não quiser escrever de uma maneira bem simplificada, sempre que, usando agora aquela propriedade, as consequências da definição, se, por exemplo, a base e o logaritmando forem iguais, essa resposta vale 1, né? E aqui embaixo, você tem um logaritmo desse número grandão aqui, que é o 0,001 na base, por exemplo, 2. Essa é a resposta agora, escrito em base 2, né? Escrito, por exemplo, em base 2. Entendido, compreendido? Simples essa mudança. De uma forma geral, é essa regra que você faz, gente, na questão, então, da mudança de base. Lembrando que nessa fórmula, né? Lembre que o A e o B são valores maiores que 0, né? E o B não pode ser o valor de 1. Essa é a condição lá do começo da aula, né? Lembrando, por exemplo, que as condições, quando você tem um logaritmo, que, por exemplo, o A e o valor do B são valores maiores que 0, né? E lembrando que o B, nesse caso, como ele é, no caso, uma base, é um valor diferente do 1. Isso vale para todos os casos de logaritmo, de logaritmando e de base, né? Cuidado com essas condições da existência. Vejamos aqui um problema. Vamos lá. Então, nós temos aqui que o log, por exemplo, de M na base 2, é equivalente a X. Então, nós podemos concluir que o logaritmo de M na base 16, ele vale quanto, né? Quanto é que vale esse logaritmo de M na base 16? Então, agora, vamos pensar numa estratégia, pessoal, de resolução dessa questão, utilizando o que nós temos aqui de melhor, que é essa fórmula da mudança de base, tá ok? Então, vejamos aqui, ó. A questão, ele falou para nós o seguinte, que o logaritmo de, por exemplo, M na base 2, numericamente, é equivalente a X, tá? Então, dica da questão, que o logaritmo de M na base 2 é equivalente a X. A pergunta da questão é, quanto que vale o logaritmo de M na base, por exemplo, 16? 16, né? Quanto é que vale o logaritmo de M na base 16? Pessoal, então observe o seguinte aqui, ó. Essa informação, que é o X, tá na base 2, não é? Esse logaritmo de M tá na base 2. Eu quero encontrar um logaritmo de M na base 16. Opa! Na base 16. Você percebe que você tem bases diferentes? Ok. Então, a minha sugestão, transforme os valores tudo para a mesma base. Então, que tal, pessoal, você pegar o log de M na base 16 e transformá-lo na base 2? É uma ferramenta para que você tenha um parâmetro de base 2. Então, aqui, ó. Fazendo a transformação, a mudança de base, nesse caso aqui, você vai ter, por exemplo, assim, ó. Uma fração, coloca logaritmo em cima e coloca logaritmo lá embaixo. Escolham a base, escolha a base que você quer fazer a mudança. Então, como tem uma informação para a base 2, que tal colocar os valores na base 2? Faça isso. É super coerente, tá? Então, o M, ele permanece lá em cima. Quem tá em cima, fica lá em cima. E o 16 tá lá embaixo, você deixa como logaritmando lá de baixo, né? Bom, continuando. Olha, isso aqui eu já tenho como informação. Quanto é que vale o log de M na base 2? Ah, ele vale o X. Então, você faz essa substituição. Beleza? Então, aqui, você vai trocar esse valor de log de M na base 2 por X. E lá embaixo, quanto é que vale o log de 16 na base 2? Consequências, pessoal, lá do começo de logaritmo, das chamadas definições, o log de 16 na base 2, vê se você entende que o Lauren está fazendo aqui, ó. O 16 é como se fosse o 2 elevado, por exemplo, à quarta potência. Não é? Na base 2. Então, lembre-se que sempre quando, por exemplo, o logaritmando for equivalente à base, a resposta é o expoente, tá? Então, aqui, você vai ter uma resposta direta, que é o X sobre o valor de 4, tá? Então, resposta X sobre o valor de 4, alternativa certa, letra E. A alternativa certa, letra E, tá? E o último caso, para a gente fazer a simplificação, tá aí, log de 2 na base 3 multiplicado por log de 3 na base 4. Quanto é que vale, né, este valor aí? Então, veja que o nosso tema de hoje, claro, mudança de base, né, padronizar as bases, você tem ferramenta. É como se fosse um MMC, né, que você faz para deixar todos os valores com o mesmo denominador. Aqui, nesse caso de hoje, é deixar os valores, todos eles, com a mesma base, né? Então, por exemplo, aqui, ó, logaritmo agora de 2, log de 2 na base 3 multiplicado por logaritmo de 3 na base 4, né? Então, gente, sugestões do Lawrence. Torne os valores todos com a mesma base. Torne os valores todos com a mesma base. Então, que tal, por exemplo, aqui eu tenho tudo com base 3, né, tem base 3 e tem, por exemplo, a base 4. Bom, vamos tornar os valores, todos eles, com base, por exemplo, 3? Beleza. Então, aqui já está na base 3. Aqui você tem, por exemplo, ó, logaritmo de 2 na base 3. Beleza? Repetir. E aqui você pode fazer a mudança para tornar o valor de base 3, né? Então, o que você faz aqui, ó, multiplicado por... Inventa ou cria aquela fração. Em cima você coloca logaritmo e embaixo você também coloca o logaritmo. Escolha a base que você quer. Eu quero base 3. Então, aqui você coloca, por exemplo, uma base 3, ok? Aqui você coloca base 3. E aqui também você coloca base 3, né? Então, quem está em cima permanece lá em cima. E quem está lá embaixo, aqui, pessoal, fica lá embaixo, né? Então, você coloca lá embaixo o valor, então, de 4. Fiz a mudança de base. Em cima, em cima, embaixo, embaixo. Perfeito? Então, nós temos assim, ó. O valor de logaritmo de 2 na base 3. Repetir. Multiplicado por... Sempre que o logaritmando for igual à base, tem uma regra, né? O logaritmando igual à base... Resposta vale 1. Sobre, aqui, ó. Log de 4 na base 3. Log de 4 na base 3. Vê se você entende a mudança do Lawrence, né? Vai ficar assim, ó. Log, agora, de 4. Você pode escrever como se fosse um 2 elevado ao quadrado de base 3. O 4 é um 2 ao quadrado de base 3. Propriedade, pessoal, de logaritmo. O chamado tombamento. Então, você pode, por exemplo, pegar esse poente 2 aqui, ó. E passar pra cá tombando. A aula passada é uma propriedade do tombamento, tá? Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó. O logaritmo, então, de 2 lá na base 3. Multiplicado por 1 sobre, ó. 1 sobre, lá embaixo, 2 vezes. O logaritmo de 2 na base 3, tá? Então, notem que eu fiz o tombamento. Eu passei o 2 multiplicando lá pra baixo. Nós podemos, agora, simplificar esse valor aqui, ó. Com esse valor de baixo, que são valores iguais. Tem um valor em cima, um valor embaixo. E, com isso, essa nossa resposta final aqui, pessoal, é equivalente a 1 sobre o número 2. Ou seja, meio. Todo esse logaritmo aqui, ele te deu uma resposta equivalente ao valor de meio, tá? O que nós fizemos? Eu padronizei a base. Bases diferentes não é legal. Faça mudança de base, torne ela com a mesma base, e, aos poucos, você consegue efetuar as contas e poder fazer a simplificação aí. Tá bom? Nos encontramos, pessoal, na próxima aula. Um grande abraço, Laurence. Até lá, gente. E aí E aí E aí